Oi gente, eu me chamo Bruna e hoje nós vamos aprender a fazer essa linda lua com a técnica em macramê para você poder aprender a fazer uma rendinha extra ou até mesmo decorar sua casa. Mas antes de tudo, se esse vídeo te auxiliar de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu curtir e o comentário que já me auxilia muito no crescimento do canal, tá bom? Então vamos para a lista de materiais que nós iremos precisar. Aqui eu estou usando um cordão de algodão de 4mm, um formato de lua em MDF, você encontra em loja de materiais ou até mesmo na Shopee, fita métrica, tesoura, cola Tecbond e um prendedor. Então vamos lá, para começar, corte 4 metros de cordão e esses 4 metros nós vamos envolver a nossa lua com ele. Mas primeiro você pega um pouquinho de cola e cole ali com a ajuda do prendedor o cordão junto ao MDF. Então vamos lá, corte 5 minutos. Música 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 Depois de colar, prenda o prendedor ali por cima para poder firmar bem e espere alguns minutinhos para poder retirar. E depois de retirar, você dá continuidade passando uma corda sobre a lua. Música 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 Depois de ter feito essa parte, corte 10 fios, medindo 155 centímetros cada um, dobre ao meio e lace sobre a lua. Música 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 Separe os 4 fios do meio e vamos fazer uma sequência em nós bolinha. Música 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 Feito isso, pegue os 3 primeiros fios e faça uma trança. Música No final, dê um nó normal para a trança não se desfazer. Música Faça o mesmo do outro lado. Música 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 Aqui eu peguei algumas partes desses fios e dei duas voltas no meu dedo. Música 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 para você ficar livre para poder escolher o lugar que você deseja colocar esse nó e no meio do processo eu decidi colocar mais uma cor então peguei um fio de juta na cor dourada mas na verdade você pode utilizar o fio que você desejar e a cor que você desejar tá bom então eu cortei cinco fios medindo 100 cm cada um dobrei ao meio e lacei sobre a lua e aí 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 depois eu cortei o excesso de fios para poder ficar bem bem retinho e também cortei um pedacinho de fio aí você pode escolher o tamanho que desejar fiz um nozinho ali na ponta e agora eu vou laçar ele ali em cima da lua que esse fio vai servir para poder prender o painel no prego encerramos e eu espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez se esse vídeo te auxiliar de alguma maneira não se esqueça de se inscrever e ativar o Sininho deixar o seu curtir o seu comentário para o crescimento do canal tá bom também não se esqueça de deixar sua sugestão para o próximo vídeo obrigada por chegar até aqui um beijinho e até breve